Oi amigas e amigas, até que fim né gente, até que fim eu vim gravar esse vídeo que foi o vídeo mais pedido aqui do canal gente, eu nunca recebi tanto pedido pra mim gravar logo esse vídeo, eu vim gravar pra vocês, eu vim falar pra vocês o sexo do meu ou da minha bebê, tá bom, eu tô muito feliz antes que vocês me perguntem, Dani, você tinha alguma preferência de sexo ou alguma coisa? Não, não tinha preferência, porém eu sempre senti que era um menininho né todo mundo já sabe que eu sempre falei aí nos vlogs né, então gente, eu fiquei muito feliz né de saber o sexo do meu ou da minha bebê gente, é algo assim muito incrível gente, foi muito lindo mesmo, eu gravei pra vocês um pedacinho lá na ultrassom quando eu tava fazendo e tudo mais tá vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês e eu queria gravar um vídeo separado porque eu queria fazer algo mais fofinho, mais bonitinho pra poder guardar de lembrança mesmo o vídeo e também pra contar pra vocês de uma maneira especial né, porque vocês merecem então por isso que eu não falei no outro vídeo, mas agora eu vou contar tudo pra vocês vocês vão perguntar aí os nomes, Dani e tudo mais, a gente tá pensando em alguns nomes aí, a gente tá vendo tudo certinho né vocês vão falar assim, ah então já que tá pensando no nome, a gente vai colocar mais Isaac calma que vocês vão entender, não vale pular o vídeo, tá bom, não vale pular pra vocês não se perderem aí mas então, é, foi assim, uma coisa muito de Deus, assim, Deus ele faz o que ele quer né, ele dá o que ele quer pra gente e eu fiquei muito feliz esse bebê né, esse bebê, abençoados, já ganhou, olha, um presentão lá da loja bebê fofucho gente vou mostrar tudo pra vocês, as peças que estão aqui dentro, cada coisa linda gente vocês vão se apaixonar assim como eu, tá, então daqui a pouco eu mostro pra vocês a maioria do pessoal aqui no canal, todo mundo comentou, a maioria que era menino né muita gente também comentou que era menina, e a maioria que ganhou foi o menino, né vamos ver se vocês acertaram ou não, vamos ver meu marido falou no vídeo passado né, que ele achava que era menino e eu também falei gente, eu tô muito feliz mesmo, sério, não sei nem como contar pra vocês, sério eu tô bem ansiosa pra poder contar logo então, amigos e amigos, agora chegou a hora de saber o que é o nosso bebê, se é uma menina ou um menino gente, vamos lá então, calma aí, deixa seu like aí rapidinho, tá bom deixa o like que agora eu vou contar pra vocês e o nosso, ou a nossa bebê é? menina, gente ai que legal gente, é uma princesa linda, vamos morder, não acredito gente olha, foram bexigas, rosas a menina ai, não dá bom, gente olha só que coisa fofa, gente primeiro sapatinho dela ai gente, tem muita emoção é sapatinho de boneca então, olha, meu marido falou no outro vídeo, né que você sonhou com o bebê, o menino eu sonhei com o bebê menino, né ah, e agora? achei que era menino, mas vamos ver a menina, graças a Deus, né então, gente, aqui tá o primeiro sapatinho dela que a gente recebeu da outra bebê fofucho e, pelo menos, foi uma grande surpresa, né, amor? foi uma grande surpresa porque eu sentia que era menino ai, na última semana, antes de fazer a atração, não foi? ela falou assim, ah, amor, eu tô eu acho que é menino, mas tô sentindo que é menina não, eu sinto que é menino, mas eu eu acho que é menino ela falava assim, que ela achava que era menino só que ela tinha a impressão que era menina hum, mesmo ela tava escrito e falou, será? mas você acha duas coisas ao mesmo tempo? é porque assim, tipo, tudo que eu acho, eu penso sempre acontece ao contrário então, eu fiquei pensando, nossa, parece que, tipo, eu acho que não vai ser menino vai ser menina porque eu tô pensando que é menino, entendeu? a gente tá muito feliz, sabe, com a menina a gente é uma princesa nossa, meu Deus uma menininha pra eu poder conversar minha amiguinha fofa e, assim, uma vez na igreja eu tava orando, né, faz acho que uns dois anos isso e eu tava orando e, de repente, eu tive uma visão assim eu vi uma bebê tipo, num colo sentada, assim, sabe de uma pessoa, não sei quem era a pessoa mas eu vi daqui pra cima, assim, o rostinho de uma bebê uma menininha vestida de rosa, com a tiarinha e ela era bem branquinha e bucha chujinha aí eu peguei e vi mas eu não sabia o que significava aquilo tipo, até contei pro meu marido, não foi? foi a minha prima mas passou alguns anos e Deus, ele tinha prometido, né que ia dar um filho pra gente pra quem não tá entendendo nada vai lá nos outros vídeos ver porque tem toda a minha história aqui no canal no YouTube que eu já perdi um bebê em dezembro depois eu engravidei e agora a gente tá aqui pra glória de Deus, né falando pra vocês que é uma menina nossa princesinha, nosso bebezinho lindo cabeça do senhor sua bebezinha linda é um milagre mesmo obrigado a Jesus eu amei saber com a menina nossa nossa, fico muito feliz mesmo mesmo mesmo, tá? e agora a gente vai mostrar pra vocês o que a gente recebeu da loja da loja bebê fofuxo gente, é muito fofa essa loja muito linda gente, eles tem um site também tem um Instagram vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês seguirem lá quero agradecer todas as meninas que foram lá agradecer tipo, por eles terem me mandado né essas roupinhas muita gente foi lá agradecer no Instagram eu achei muito fofa a vocês muito obrigada, gente tá? pelo carinho sempre é, muito obrigado a todos vocês, pessoal gente, eu já abri, claro que eu não aguentei você no Instagram e gente, vocês sabem o que eu fiz? eu sou uma pessoa muito inteligente, né eu filmei uns stories bem assim, ó abrindo e mostrando a cor da roupinha do sapatinho tudo antes de revelar pra vocês só que aí quando eu lembrei eu apaguei rapidão porque eu falei não, gente vamos esperar pra poder revelar no vídeo, né pra ficar bem legal e bem bonito então tá aqui os recebidos olha, tem bastante coisinha vamos ver agora um lá, amor o sapatinho que eu mostrei pra vocês da lojinha olha que fofo lá tem várias peças, né, amor? tipo, peças baratinhas também essas aqui são as primeiras roupinhas da Nossa Baby, né oficial as primeiras roupinhas primeiro sapato primeira roupinha então eu vou guardar com muito carinho e esse vídeo também é muito especial, né, gente então eu vim mostrar pra vocês a primeira roupinha isso aqui vem do sapatinho deu uma cartinha de boneca né, acho que nossa, meu marido ficou emocionado, né quando você viu a gente deu a cartinha tipo, muita emoção foi muito linda a cartinha que eles mandaram muito obrigada a toda a equipe do Bebê Rofuxo eu amei a cartinha escrita a mão, gente isso é muito lindo a gente deu o carinho, né muito legal mesmo aí o sapatinho veio aqui no saquinho aí veio essa meinha que eu achei muito fofinha olha assim, né olha, gente muito fofinha essa meia segura, amor veio essa aqui rosinha, gente imagina quando a gente vê o pezinho da nossa bebê aqui dentro meu Deus gente, é algo tipo assim parece que a gente tá sonhando tipo, meu Deus eu vou ter um bebê um ser humano de verdade um ser humaninho veio essa calcinha ai, que lindo, gente muito fofa essa aqui eu que escolhi, né gente que eles deixaram eu escolhi eu escrevi duas pecinhas e olha que bonitinho gente olha o tamanhozinho é a maranhinha com bolinha azul marinho muito fofa, né o lookzinho da nossa filhinha gente olha o tamanhozinho dessa aqui a gente vai usar logo logo porque é assim que nascer é bem pequenininha, né é verdade imagina o nosso bebezinho aqui dentro bonequinho mesmo meu Deus a gente vai ter uma boneca gente meu Deus uma boneca de verdade não se imaginei veio essa branquinha gente vale a pena quem quiser ir lá comprar tá bom olha que fofo ai, imagina segurar ela aqui assim ai, que fofa meu Deus esse aqui eu escolhi esse moderninho ai, ela me falou que só achei nessa estampa de unicórnio ai, eu gostei olha bem boa o pano dela, né amor é, bem gostoso macio assim ó, tem também a branquinha que muita gente achou que era azul que eu coloquei lá no Instagram mas não era azul, gente era branca mesmo ó eu não sei falar o nome tipo, eu acho que é body, né eu também não sei body, eu acho que é body body mijãozinho uma coisa assim mijãozinho eu acho que é a calça eu não sei, gente tô aprendendo essa aqui eu amei, gente tô imaginando ela aqui dentro tipo eu não sei se ela vai ser cabeludinha mas eu acho que ela vai ser cabeludinha não sei cabelo pretinho ai, branquinha que fofa gente, é muita emoção não é só nada, sério e olha essa aqui que eu achei linda que é tipo uma blusinha assim um casaquinho que vai ficar muito fofo olha, nela e essa aqui olha que fofa é um rosinha mais claro e por último né que eu achei muito fofo também tem um saquinho, né de bonitinho de arrumadinho dobradinho e veio esse macacãozinho aqui super bonitinho olha o tamanzinho gente nossa, é muito fofo, né ó, combinou com você é mesmo é gente, então, olha bem pequenininho tão pequeno eu amei meu Deus do céu imagina então foram esses o primeiro recebido da nossa bebê tá bom que a gente quer agradecer né, a lojinha bebê fofuxo muito obrigada pelo carinho pelo apoio toda a equipe da bebê fofuxo e obrigada também as migas as migas que também estão sempre comentando ajudando a gente conseguir parcerias aqui pro canal muito obrigado pelo esforço de vocês pela nossa gratidão a vocês tá, muito obrigado ajudou muito e é isso amigas e amigas ela é uma menina é uma princesa agora vocês estão sabendo logo mais ela vai estar aí pra vocês verem logo mais se Deus quiser nossos braços aqui ai meu Deus gente, é muito diferente pensar isso eu não consigo imaginar tipo eu com um bebê de verdade meu bebê nosso bebê nós cuidar nossa, é muito estranho pensar isso tipo, saiu da gente é uma coisa um milagre é um milagre de Deus glória a Deus gente que nossa que Deus seja seja louvado exaltado por isso porque ele que fez tudo e ultimamente a minha nariz tá começando a ficar um pouquinho inchado meu rosto também tô sentindo ultimamente nesses dias acho que é por conta da gravidez mesmo não sei então amigas e amigas calma ai que ainda não acabou agora eu vou mostrar pra vocês a minha reação mais ou menos que deu pra filmar quando o médico disse que a nossa princesinha era a menininha é, a menininha gente, foi uma surpresa meu marido até mexeu o celular porque a gente ficou nervosa agora veja lá tudo que aconteceu um dia que eu vou fazer a ultrassom morfológica né então vai ver o bracinho aqui do outro lado também bonito o corpo pra baixo com a coluna com as costelas o coração bate no peito o som do coração a barriga do nenê a barriga do nenê que é a parte mais larguinha na frente da barriga tem a saída do cordão umbilical ele vai levar o sangue ali colorido esse sangue chega na placenta troca com o seu sangue que passa do outro lado perninhas aqui embaixo dobradinhas meus pezinhos juntos a vagininha da menina uma mulherzinha e o líquido que tá em volta é escuro ele flutua dentro da água tá tudo bem com a lerê a mulherzinha tem a vagininha dela tô muito emocionada sério o médico confinou ver o sexo também deve ser plagado né então pessoal vocês viram aí quando o médico falou eu amei o atendimento nesse lugar porque eu achei muito bom mas foi muito atentoso mesmo e é isso gente é isso mesmo pessoal tem mais ó calma aí a gente terminar eu não gravei a reação da minha família tá bom mas que vocês me perguntem e eu estou hoje com 22 22 semanas que o médico tinha falado que era 4 meses e 13 dias mas eu não sei a gente contar direito até hoje não aprendi então eu não sei se eu tô 5 meses sei que eu tô contando por semana então eu tô de 22 semanas tá bom e é isso que Deus abençoe seu lar sua vida muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e muito obrigada pra vocês terem paciência de aguardar esse vídeo né gente é isso até mais tchau vamos lá então um beijo e até o próximo vídeo tchau até o próximo ah rapidinho coloca aqui sugestões de nomes pra gente saber os nomes que vocês querem que a gente coloca na nossa princesa né gente beijo eu não sei eu não sei eu não sei mas Obrigado.